Aqui, ó, Luva de Pedreiro, a história por trás do jovem que é fenômeno da internet. Vamos dar uma olhada aqui nele, ó. Ah, é da Bahia aí, tô até, ó, Caio. Ó, o Irã já passou milhões de visualizações, seus chutes com categoria virou referência por conta de bordões utilizados. A fome do Tik Tok já chegou em outros países pelo mundo, internacionalizando as frases ditas por ele como Receba, graças a Deus, pai. Mas veio entrevista ao Lança e falou Grava os vídeos num campinho aqui de barro perto de casa. Comecei a gravar os vídeos pra dar um curso pra minha família. Meu pai me sustenta muito. Agora quero sustentar ele e a minha família, por isso comecei a fazer isso. Cara, muito legal, né? É... Eu soube pra mim, é sensacional, não estou acreditando nisso, vem acontecendo, tem muita fé em Deus, por isso meu sonho está sendo realizado. Ver as pessoas me reconhecendo, fazendo Receba, magnífico pra minha carreira, facíssimo chamar a atenção do mundo e relembrar que nós brasileiros somos os melhores de futebol. Se o Neymar mete um gol hoje e lança um Receba, é o bagulho é doido, pô. Porra! Ó, jogadores como Nenê e Charlson, Neymar, Ronaldinho já interagiram com um craque nas redes e esses mencionados irão ter mais admiração pelo Camisa 10 Seleção. Tenho um sonho de conhecê-lo. É, sonho primeiramente é ajudar meus pais e minha comunidade que me ajuda. Mas quero viajar, conhecer o mundo, conhecer alguns jogadores, mas meu maior sonho é conhecer o Neymar, porra. Vai acontecer, certeza, né? Certeza vai acontecer. Imparável e incansável. Esse foi o dia 2 de março que ele postou. Caralho! Porra! O lançamento, ele... O cara é zagueiro também, cara, olha lá. Porra! Tá achando que... Receba! Receba! Ah, muito bom. Acaba o bol, cara. O Brasil tem cada... Cada achado, né, maluco? Não, musiquinha não pode. Caraca, hein? Ah, o maluco tem o teu tapa, que a bola gosta, né? Tem o tapa, tem o tapa. Tem o tapa. Não, e o goleiro pula pra caralho e faz... Tira, porra, nada. É o tapa que a bola gosta, mulher. Cara, ele tem 93 mil likes, insano.